Você vai trazer um caso agora, meu amigo Roger? Uma mulher que estava buscando a beleza foi parar no hospital. Exatamente. Tudo isso por causa do chip da beleza, ela parou no UTI com edemas cerebrais. Meu Deus, Juscel. E ela... Como é que funciona esse chip da beleza? Primeiro me explica como é que funciona esse chip, ele realmente dá a beleza, como é que faz? O uso desses implantes que contêm hormônios e prometem milagres para emagrecer, controla a ansiedade para comer, aumentar o libido e tratar a obesidade. Ah, então dentro desse chip existem hormônios que fazem a pessoa ter menos fome, melhorar ali a questão da beleza. Então isso já está sendo utilizado por várias pessoas. Nesse caso em questão, isso acabou fazendo mal para essa moça. Exatamente. Nesse caso o implante em questão tinha ciprotena, que é para o tratamento de acne, gestritinoma, que aumenta a finalidade de aumentar a massa muscular e reduzir a gordura corporal, testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, e a ocitocina, que é um hormônio produzido pelo cérebro humano, com enorme potencial de gerar sensações conhecidas como amor e o prazer de estar próximo às pessoas amadas. E o chip da beleza é um implante que contém hormônio, mas não tem nenhuma comprovação científica. Não tem comprovação científica. Pessoas se submetem a isso. São hormônios que são injetados dentro do corpo da pessoa. E pelo que eu percebi pela sua fala, Roger, são até hormônios, vamos dizer assim, personalizados. A pessoa vai dizer o que ela quer. Depende do paciente. Cada paciente vai ter hormônios diferentes. É feito por uma microincisão na pele e esse microchip é botado nessa pele, causando esses minis eletrodos. Eu tinha coragem, Roger? Não, eu acho que o melhor chip da beleza é mesmo uma academia. É, eu concordo com você. Uma mensalidade na academia. Exatamente. E mostrando o espelho e dizendo que está pago. É, tem que postar a foto, senão não cresce. Pronto, o melhor chip da beleza é postar a foto no espelho. É, na academia. Na academia. Mas o melhor levantamento da academia, eu acho que deve ser também, sei lá, porque botar peso, eu acho que eu não entraria numa academia não, porque eu não tenho forças pra botar peso. É, pra ganhar massa tem que comer bastante, tá, meu amigo Alisson? Bom dia pra você, Roger Cunha. Eu que agradeço e um bom dia. Mais informações, acesse o meunorte.com. É isso, 8 horas e 20, 30 minutos, já girou, 8 horas e 30 minutos e você segue com a gente. Aqui participando, interagindo, notícias da boa com Helder Felipe. E aí, gente. E... E aí, gente.